Já dizia Jorge Santayana, um filósofo, poeta e ensaísta espanhol, que aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Da mesma forma, Edmund Burke, um notável representante do pensamento conservador britânico, asseverava que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Iniciamos nossa análise com essas citações porque tem tudo a ver com o cenário geopolítico mundial. Assim como nos momentos cruciais que antecederam a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o que se observava era uma verdadeira corrida armamentista em plena Era de Paz, a chamada Belle Epoque. O resultado disso todos nós já conhecemos bem, não é? O que se observa principalmente nos últimos anos é exatamente uma nova corrida armamentista entre as maiores potências do planeta. Atualmente, o Mar da China tem sido palco de tensões entre os Estados Unidos e a China, com as duas potências realizando manobras militares e trocando acusações mútuas, cada uma defendendo seus interesses. Militarmente ocupada, a região do Mar do Sul da China vive um momento conturbado de sua história, uma situação geopolítica que pode degenerar em conflitos de dimensões globais a qualquer momento. Mike Pompeo, líder da diplomacia norte-americana, disse em entrevista gravada em julho de 2020 que Washington considera ilegais as tentativas de Pequim de obter recursos na disputada região do Mar da China Meridional. Conforme suas próprias palavras, estamos deixando bem claro as reivindicações de Pequim de recursos em alto mar e ao longo de grande parte do Mar da China Meridional são completamente ilegais, assim como sua campanha de intimidação para controlá-los. Os Estados Unidos, parceiros do Vietnã e Filipinas, há tempo se colocaram contra as reivindicações expansionistas da China no Mar do Sul, principalmente em sua proporção meridional, uma região considerada como propriedade de vários países da Ásia. Mike Pompeo, se apoiando na decisão de um tribunal internacional em 2016, reafirmou que parte da região compreendida pelo Mar da China Meridional está sob jurisdição plena das Filipinas. Uma das regiões mais disputadas são as ilhas Spratli. Em resposta ao avanço da influência chinesa naquela região, os Estados Unidos agora rejeitam suas reivindicações nas águas ao redor do Banco Vanguard no Vietnã e Luciana Shou na Malásia, considerada zona econômica exclusiva do Brunei, e também na Tuna Bezar na costa da Indonésia. Mike Pompeo endureceu seu discurso ao afirmar que qualquer ação da República Popular da China para assediar a pesca ou o desenvolvimento de hidrocarbonetos de outros estados nessas águas ou para realizar essas atividades unilaterais é completamente ilegal. Donald Trump vem defendendo a ideia de que a China se tornou inimiga dos Estados Unidos da América no ano marcado pelas eleições presidenciais. Em julho de 2020, os Estados Unidos ordenaram o fechamento do consulado chinês em Houston por questões de propriedade intelectual. Em represália, China os chineses ordenaram o fechamento da representação americana em Chengdu. De acordo com declarações de especialistas chineses, Pequim estaria pronta para conter os Estados Unidos em meio a exercícios navais no mar do sul da China. As forças marítimas dos dois países realizam manobras na região, que é alvo de disputas territoriais e apontada como um dos pontos de tensão militar na região asiática. Pequim deixou claro sua insatisfação com a presença de navios americanos em uma área que considera sua e declarou recentemente que Washington tem interesses que vão contra os chineses. De acordo com o porta-voz da chancelaria chinesa Zhao Lijian, os Estados Unidos, com suas ações, criaram divisões entre várias nações asiáticas, militarizando ostensivamente o mar do sul da China. Wang Yunfei, em entrevista à TV Phoenix, declarou que o compromisso chinês de salvaguardar sua integridade territorial e também a sua soberania e seus interesses marítimos não será amenizado depois da última ameaça interposta pelos Estados Unidos. Os militares chineses estão preparados e vão lidar com a ameaça de forma tranquila. No mês de julho de 2020, os chineses realizaram exercícios militares em um arquipélago próximo às Ilhas Paracel, considerada parte de seu território, a revelia do Vietnã, que também considera essa região como seu território legítimo. As Filipinas e o Vietnã, que também têm interesses territoriais nessa área, criticaram a operação, contando com o apoio dos Estados Unidos nessa delicada questão. Na semana passada, o Ministério das Relações Exteriores do Vietnã disse que as ações eram uma violação da sua soberania e que isso poderia prejudicar as relações da China com os demais países asiáticos. Para o secretário de defesa das Filipinas, os exercícios foram, sem dúvida alguma, provocativos. O coronel Li Huan-min, responsável por operações na área, em entrevista ao jornal Global Times, ligado ao Partido Comunista da China, afirmou que as condutas norte-americanas violam de maneira provocativa as leis e regras internacionais afetando a soberania chinesa naquela região. Para compreender o interesse de diversas potências mundiais por essa região, precisamos entender o contexto geopolítico. O Mar do Sul da China se estende por uma área de 3 milhões e meio de quilômetros quadrados, que inclui 7 países, e Taiwan, considerado uma província rebelde por Pequim. Ele tem importância estratégica para a região. É uma das principais rotas navais do planeta, por onde passa uma grande quantidade de navios comerciais. Também é uma área de interesse, desculpa, de intensa atividade pesqueira e, de certa forma, de exploração de petróleo e gás natural. Com tantos interesses em jogos, meus amigos, são intensas as disputas pelo controle da área. A China considera que todo o mar faz parte de seus domínios, incluindo as centenas de ilhas. As Ilhas Paracel, onde foram realizados os exercícios chineses dos últimos dias, são disputadas pelo Vietnã, China e Taiwan. No ano de 1974, as forças do então Vietnã do Sul tentaram expulsar as forças chinesas da área, sendo repelidas pouco depois. Em 2012, um dos poucos locais habitados do arquipélago, a cidade de Sancha, foi alçada à posição de capital administrativa de toda a região, um ato recebido com protestos por países como Vietnã e também os Estados Unidos da América. Bom, pessoal, as Ilhas Artificiais, elas se tornaram um pivô da tensão entre Estados Unidos e China. Em setembro de 2013, a China iniciou a construção das Ilhas Artificiais no Mar do Sul, próximo às Ilhas Spratly. Mas foi somente em 2014 que várias nações iniciaram protestos contra a China, quando fotos tiradas por satélite comprovaram a construção das Ilhas no Recife Fieri Cross. A construção das Ilhas Artificiais abarca sete Recifes nas disputadas Ilhas Spratly, Fieri Cross, Johnson Sof, Quarteirão, Hilgues, Gaven, Mischief e Sub-Riff. O processo conta com o desenvolvimento de infraestrutura militar e civil, tais como o que a gente pode observar, cais, porto, heliporto e cantos de pozo. Essas ilhas devem ter, numa estimativa, entre 12 a 300 metros de extensão, o que leva a China a tomar o lugar de Taiwan como o maior detentor do espaço contestado nas Ilhas Spratly. De acordo com Alexandre Cunha Leite, doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica, a expansão das Ilhas Artificiais ainda prossegue em 2016, sem que Pequim aponte o real objetivo das construções. Na conferência de Kuala Lumpur, em 2015, o Vice-Ministro das Relações Exteriores da China, Liu Zhenzin, afirmou que as ilhas artificiais são necessárias para a defesa nacional do país, bem como servem como porto para navios comerciais e prevenção de desastres naturais. Atrelado a esse discurso, Pequim enfatiza que suas atividades não comprometem a liberdade de navegação ou a paz naquela conturbada região. Mas o que se observa é que o avanço das políticas expansionistas chinesas ao longo do mar do sul da China transformou aquela região em um verdadeiro barril de pólvora. E a pergunta que se deve fazer é quem acederá o pavio dando início a conflitos de proporções inimagináveis. Estaremos novamente no limiar de uma terceira guerra mundial? Acho que essa é a pergunta mais relevante de todas, não é? E assim chegamos ao final deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like no vídeo, ativem o sininho para receber as novidades do meu canal e se inscrevam também no meu canal para ajudar a difundir esses conteúdos para que meu canal ganhe relevância. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Foi um prazer enorme estar com vocês. Até breve!